Hoje foi um dia intenso, acabamos de fazer uma gravação de um outro vídeo e me ligou um cliente, na verdade uma pessoa querendo fazer coaching comigo e desesperada que os negócios dela não estão indo bem e culpando a crise por isso. E hoje me veio o assunto de bater, fazer o bate-papo de coaching sobre a crise, sobre o que representa a crise e o que é a crise para as pessoas e mais do que isso, como nós podemos aproveitar esse momento das crises para sairmos mais fortalecidos. E aí me veio um conceito, na verdade são três conceitos. Primeiro, você tem que atrair clientes. Isso parece ser um negócio óbvio, mas não é. Para que você possa atrair clientes, existe um conjunto de coisas que você tem que fazer para que isso aconteça. Um deles é ter um bom produto ou serviço. Um produto ou serviço que adicione valor significativamente mais para o seu cliente do que qualquer outro no seu mercado inserido. O segundo conceito bastante importante é que além de você ter que atrair clientes, você tem que manter o seu cliente. Muitas pessoas pensam em faturamento, faturamento, faturamento e dia a dia elas acabam perdendo os seus clientes por falta de atendimento, porque não tem os novos produtos a serem vendidos. E um terceiro item extremamente importante é sobre lucratividade. A sua empresa precisa ser uma empresa lucrativa. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre o que faz realmente uma empresa se tornar mais lucrativa. Flora, o que você poderia falar para quem está nos assistindo sobre como aumentar a lucratividade? Bom, eu não sei se eu vou entregar assim tão fácil um segredo, mas eu diria que hoje o elemento mais importante para o aumento de produtividade é um termo chamado engajamento. Se você for capaz de realmente ter um negócio onde você tem um time completamente engajado, você com certeza vai gerar um aumento de produtividade, performance e lucratividade. Nós estamos aqui nos Estados Unidos e nós entramos em vários locais, hotéis, restaurantes e a gente consegue perceber qual é a diferença de um negócio bem sucedido e de um negócio que não está indo muito bem simplesmente pela forma com que a gente é atendido, pela forma com que as pessoas estão engajadas. E engajamento não é alguma coisa tão simples, é um dos conceitos fundamentais, um dos pilares fundamentais do que a gente chama de liderança positiva. Aposto que você que está nos assistindo pensou que a Flora fosse falar de cortar gastos. E essa é a grande armadilha em períodos de recessão, porque as pessoas querem cortar gastos, 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 só que chega uma hora você não consegue mais cortar gastos, porque você vai ter que começar a cortar na carne, aí a sua empresa pode quebrar. A ideia do que a Flora está falando é como aumentar a sua produtividade, como engajar as pessoas para trabalharem nos dois conceitos importantes, de como atrair mais clientes e como manter esses clientes. Empresas que não conseguem entender sobre engajamento profissional, essas empresas passam por dificuldade, principalmente no Brasil, onde o custo da mão de obra é muito caro. Não só o custo, o grande problema, a produtividade do Brasil é, por exemplo, um quarto da produtividade dos Estados Unidos, onde você inclui não só a mão de obra, mas também todos os custos de infraestrutura. Mas basicamente onde a gente está, num país com baixíssima produtividade, com altíssimos impostos, como é que você faz a diferença? E aí é perder para você mesmo. O Gallup mostra um número bastante interessante. Anualmente, os Estados Unidos, as empresas dos Estados Unidos, elas perdem em torno de 500 bilhões de dólares por falta de engajamento das pessoas. Apenas um terço das pessoas nos Estados Unidos declaram estar totalmente engajadas nas empresas que elas trabalham. E no Brasil é um pouco mais difícil ainda, porque se você juntar a baixa qualificação dos indivíduos, a baixa formação das pessoas que trabalham com você, que é necessário treinar essas pessoas tecnicamente, treinar as pessoas na área de vendas, treinar as pessoas na arte de liderança. E se você tem pessoas desengajadas, quanto mais você treina essas pessoas, mais elas vão querer ir embora da sua empresa. E para que você tenha pessoas engajadas, como a Flora disse, não é um processo simples, é necessário ter um líder que entenda sobre engajamento, mas uma das coisas que você pode fazer para que as pessoas realmente se tornem mais engajadas é fazer o que líderes excepcionais fazem, que é estimular as pessoas numa visão próxima. Numa visão de 3, 4, 5 anos, aonde a nossa empresa vai estar, aonde a nossa área vai estar, aonde você vai estar daqui a 4, 5 anos. A visão, ela inspira as pessoas e elas começam a se tornar mais motivadas por isso e começam a se engajar mais para isso. Exatamente. Então, a pergunta de coaching é você, no seu negócio, na sua empresa, onde é que vocês vão estar daqui a 3, 4, 5 anos? E como é que você pode usar essa visão para inspirar e motivar todo o seu time? Até o nosso próximo encontro. Lembre-se, viva intensamente. Se você gostou deste bate-papo, não deixe de curtir. Inscreva-se em nosso canal e assista a outros vídeos desta série. Acesse também www.sbcoaching.com.br e conheça todas as nossas especializações em coaching.